Pessoal, aqui do lado do CCI, no conjunto Domingos Neves, nós temos aqui um salão comunitário. A comunidade não conseguiu dar uma finalidade para esse salão comunitário. Inicialmente tinha reuniões da associação de moradores, reuniões religiosas, mas a própria população pediu para lacrar a porta. Porque pessoas desocupadas vinham aí fazer bagunça. Mas eu estava pensando aqui, ideia minha, por que talvez a prefeitura não estuda um projeto de transformar isso aqui num centro cultural, artesanato, sei lá. E aí, se for o caso, os próprios artesãos iriam cuidar da segurança do local. Apenas uma ideia. Apenas uma ideia. Obrigado.